Boa tarde a todos e todas. É com muito prazer que os recebo hoje aqui para formalmente anunciar a composição da nossa, da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Eu vou apresentar a coordenadora da comissão e passar a ela a palavra para que apresente os membros da comissão. Vera Paiva é psicóloga, trabalha com direitos humanos desde sua juventude no movimento estudantil, participou da fundação do Comitê Brasileiro de Anistia, nos últimos 30 anos tem trabalhado com direitos humanos no âmbito da proposta, da resposta brasileira à AIDS, coordenando o Núcleo de Estudos e Prevenção da AIDS da Universidade de São Paulo. É professora associada no Departamento de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP, onde é presidente da Comissão de Pesquisa e professora da graduação desde 1987. É professora da pós-graduação e orientadora nos programas de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP, Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública também da USP. Vera, com a palavra. Obrigada, Marisa, pela introdução. Agradeço de coração a presença de todos vocês aqui. Nós estamos... Eu estou especialmente feliz porque tivemos uma tarde de trabalhos extremamente interessante que iniciou já o trabalho desta Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. E acho que nós tivemos uma tarde feliz. Eu perguntei para todo mundo se foi bom para vocês, no final, todo mundo achou que tinha sido bom. Esse é um grupo especial porque é um grupo de pessoas que, de um lado, são referências e símbolos da reflexão crítica no âmbito da psicologia, nos temas que a gente escolheu enfrentar prioritariamente. São unanimidades nacionais. Quando a gente divulgou o nome da comissão, o retorno que a gente teve foi de que não havia dúvida que são pessoas de referência nacional e marco na reflexão crítica fundamentada sobre os sistemas que a gente vai enfrentar. E, ao mesmo tempo, como todo mundo que trabalha no quadro e no campo dos direitos humanos, são ativistas. O que significa que eles sabem exatamente trabalhar no horizonte com a referência dos direitos humanos, que é o que vai marcar o trabalho dessa comissão. E a gente valoriza especialmente essa pegada ativista, pegada de quem é capaz de mudar o mundo, ampliando direitos, inventando direitos e pensando como a gente implementa no sentido de proteger e combater a negligência e a violação de direitos. Lembrando que toda atividade dos conselhos, de qualquer conselho, sempre está implicada no quadro dos direitos humanos. Num certo sentido, a referência fundamental de todas as éticas mais universal que nós temos é a carta dos direitos humanos, como a gente já discutiu naquele debate. De um lado, a gente reconhece que existem noções de autonomia, dignidade e liberdade, que vêm de tradições distintas. Por exemplo, a tradição cristã tem uma certa noção e valores associados à dignidade, autonomia e liberdade. Assim como o dharma indiano, assim como outras tradições culturais importantes na construção daquilo que hoje a gente chama de humanidade e que devia acrescentar de mulheridade, do nosso ponto de vista. É a carta dos direitos humanos que fundamenta, em geral, é o mais universal dos fundamentos para o nosso trabalho ético. A paz do mundial, garantida depois da Segunda Guerra Mundial, como eu costumo sempre discutir, só foi possível ser pensada depois, não só do holocausto, da eliminação de grupos étnicos e pessoas definidas pela sua orientação sexual ou pela sua cor, como foi o efeito do nazismo de um lado e de outro, pela bomba de Hiroshima, por que a humanidade parou para pensar com que governança faria, como então garantiria a paz mundial num mundo que é capaz de fazer com que o ser, num mundo que tenha artefatos que permitem ao homem se autodestruir. Então, isso é sempre bom a gente lembrar. Então, portanto, direitos humanos se fundamentam toda a ética. Por outro lado, se a gente decidisse trabalhar com toda a dimensão do que significa direitos humanos, essa comissão não pararia de trabalhar e, eventualmente, se dispersaria, porque quem fica responsável por tudo, na verdade, não fica responsável por nada. Então, nós definimos quatro temas importantes. E por que a gente valoriza profundamente o ativismo, a gente valoriza especialmente a presença dos ativistas aqui. E eu acho que essa interação no parlamento com a sociedade civil vai ser fundamental para a pauta que a gente está desenvolvendo, que, basicamente, diz respeito a pautas que são de menor consenso tradicional na formação disciplinar dos psicólogos. Nós estamos enfrentando temas que, de um lado, são demandas para uma melhor qualidade de vida do povo brasileiro, no cenário brasileiro, e, de outro, que talvez estejam mais abandonadas, mais negligenciadas na formação disciplinar do psicólogo. Então, é desta maneira que a gente está definindo essas prioridades. Uma das prioridades, e é a que eu estaria representando, junto com Bárbara de Souza Conte, que não está presente aqui hoje, que é psicanalista, doutora em psicologia pela Universidade Autônoma de Madrid, é membro pleno do Sigmund Freud Associação Psicanalítica, no Rio Grande do Sul, há 25 anos, onde é coordenadora de seminários e supervisora, coordenando projetos SIG, Intervenções Psicanalíticas, e SIG, Clínicas de Testemunho, que trabalham com refugiados, refugiados, inclusão, exclusão e violência de Estado. É membro do coletivo ampliado do Conselho Federal de Psicologia, na área de psicoterapia e psicanálise. Outra pessoa que está no tema, que eu já vou descrever já já, no qual eu também me insero pessoalmente e de modo importante, é a Vera Vital Brasil, que é do Rio de Janeiro, que, por motivos de prisão e perseguição política, que exilou-se em Santiago do Chile, de 70 a 76, e, de volta ao Brasil, formou-se em Psicologia pela Universidade Gamma Filho, em 81 e 91, assumindo como psicóloga clínico-institucional do Instituto dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Ela é membro da equipe clínica grupal Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, desde sua fundação, em 1991 até 2010. É membro fundador do Fórum de Reparação e Memória do Rio de Janeiro, desde 2007 até os dias atuais. E é membro colaborador da Escola de Saúde Mental do Rio de Janeiro. Também membro do coletivo Rio de Janeiro Memória, Verdade e Justiça, desde sua fundação, em 2011, e coordenadora da equipe clínica do Projeto Terapêutico Rio de Janeiro, do Projeto Clínica de Testemunho da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, desde 2012. Como vocês podem notar, este tema é um tema que me afeta pessoalmente, embora a minha carreira profissional tenha sido na área de sexualidade, na área de direitos humanos em geral, também relações sociais, também na área de políticas que cuidem de usuários de droga e suas famílias. Hoje, eu não posso deixar de falar que acabam de assassinar, não sei se vocês sabem, o Malhães, que foi o torturador que indicou, deu indícios de onde o corpo do meu pai teria sido enterrado e descreveu em detalhes a sua situação. Então, eu não falei, mas não é por isso que estou aqui, estou aqui pelo meu histórico profissional, mas hoje eu também tenho que falar, não posso deixar de falar, que eu sou filha de Rubens Paiva, e que, portanto, um dos eixos importantes que a gente estará tratando, e que o dia de ontem, especialmente o acontecido no Pavão Pavãozinho, a reação da população que desce para a Copacabana, protestando e dizendo, quase que não dizendo com essas palavras, mas ecoando este movimento, que tanto Vera Vittal Brasil, quanto Bárbara, quanto eu, gritamos há dezenas de anos, tortura nunca mais, a mãe do rapaz gritava esse tipo de coisa, hoje, diante do fato de que essas forças do mal saem das sombras e queimam o arquivo, indica a importância que a gente tem de enfrentar esse tema no âmbito e no campo da prática do psicólogo. A gente pensou que este tema chamará, nós temos, vamos dizer assim, nomeamos os quatro temas e pensamos em uma pequena e menta do programa de trabalho para a gente nos próximos anos, que, evidentemente, vai ser detalhada e enfrentada com o mais devagar. Hoje foi a nossa primeira reunião. Esse tema a gente estaria chamando de enfrentamento da violência do Estado e da tortura, que é endêmica no Brasil desde o genocídio indígena colonial, acirrado pela escravidão e aprofundado nas ditaduras militares, e é uma mazela que afeta especialmente os mais pobres, mas também os não-brancos, que é um tema que eu vou introduzir a seguir e que é um eixo central para a gente, e a população LGBT e todo mundo que sofre discriminação, especialmente esses segmentos, eles sofrem esta violência do Estado, que merece a nossa reflexão crítica e merece aquilo que a gente está se dispondo a fazer como tarefa genericamente desenhada, que seria pensar a qualificação e a prática dos psicólogos nos espaços de formação psicoeducativa para o respeito à diversidade e à garantia de direitos humanos, entendendo que não há humanos sem direitos, todos os humanos e as humanas têm direitos. Então, isso seria como fazer isso, como que o psicólogo, que já tem trabalhado na formação psicoeducativa, psicoeducativa porque tem que interpelar longos anos de socialização para a discriminação, para a homofobia, para o sexismo, para o racismo, é mais do que cognitivo, esse seria um tema central. E o outro tema central seria a nossa participação no processo de demanda e também na produção e criação de políticas públicas de reparação psicológica na atenção e no cuidado aos afetados pela violência do Estado no Brasil, entendendo a violência do Estado amplamente como eu a defini. Então, esse é o primeiro trecho. Nós três, digamos, as três pessoas que eu mencionei, Vera Vital, eu e Bárbara de Souza Conte, estaríamos... Todo mundo está olhando, mas nós especificamente olhando mais detalhadamente para isso. E aí eu chamo, não sei se é a Cida ou o Walter, Cida, que eu vou apresentar então. Maria Aparecida Silva Bento, que possui graduação em Psicologia pela Faculdade de Filosofia e Ciências de Diretas Farias Brito, mestrada em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é diretora executiva do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, que é o CERT, que é um marco e símbolo e referência importantíssima neste tema. Tem experiência na área de Psicologia com ênfice em Psicologia do Desenvolvimento Humano. Atua principalmente nos temas de ação afirmativa, identidade ética, discriminação no trabalho e administração de recursos humanos e preconceito. O companheiro que estava com a gente hoje a tarde inteira, também marco e símbolo deste tema, é Walter da Mata, da Bahia, psicólogo e mestre em Psicologia Social, formado pela Federal da Bahia e dedica-se aos estudos de Psicologia e Relações Raciais. É docente da UNIME, Lauro de Freitas e Faculdade da Cidade de Salvador. É presidente da Comissão Científica do 2º PSINEP, que é o Encontro de Psicólogos Negros e Pesquisadores da Questão Racial. Presidente do Conselho Regional da Bahia, CR3, ex-presidente. Então, aqui está presidente. Errado. De 2010, está certo. De 2010 a 2013. Ex-representante do CRP3 nos Comitês Técnicos da Saúde da População Negra do Estado da Bahia e da Cidade de Salvador. Só lembrando aos que estão ouvindo, todos esses perfis vão estar na página do CFP. Então, eu queria passar a palavra à Cida. Marque símbolo da nossa... Boa tarde. Boa tarde à Marisa, à Érica. Boa tarde a todos e todas aqui. Rapidinho, acho que é realmente um momento estratégico para essa Comissão de Direitos Humanos. no nosso Conselho. É uma honra, Marisa, Vera, ter sido convidada. Espero contribuir. Eu me sinto muito emocionada com o que a gente está vendo hoje e que você trouxe aqui na mesa. E trazendo um pouco esse tema que eu e da Marta estamos discutindo, que é como focalizar a violência racial. Então, trazer a questão da laicidade do Estado, das religiões de matriz africana que têm sofrido violação nos terreiros. trazer um pouco, muito da violência policial e a gente acabou de viver o caso da Cláudia, a mulher que foi arrastada. Nós fizemos até em São Paulo um movimento que foi a paixão de Cláudia e que nos toca muito. a questão da criança e do adolescente hoje, como é que a gente consegue avançar o lugar do psicólogo para cuidar dessa maioria de criança, tanto das classes, problemas, das instituições de acolhimento, que são crianças negras. O que há por trás disso, o que o psicólogo precisa saber, o impacto da discriminação sobre a identidade da criança, sobre o mau desempenho e sobre a evasão escolar. Então, como é importante o psicólogo se apropriar disso para acolher essa criança, para interferir nas políticas públicas, para ter um olhar diferente no cuidado dessas crianças. E a violência policial. Hoje, o movimento negro fala o tempo inteiro em genocídio, a gente entende como genocídio. Todos os mapas mostram que a morte dos jovens como um todo, pela polícia, é grande no país inteiro. A morte do jovem negro aumentou, enquanto a do jovem branco diminuiu um pouco. É uma leitura que a gente tem que ter sobre isso. Então, esse tema que a Vera trouxe da violência do Estado, acho que é um foco de muita atenção nossa. Obrigada. Fui muito rápido. Deu certo? Quer completar? Então, esse é o segundo eixo. O terceiro eixo, eu vou passar para o Marco Aurélio anunciar. Marco Aurélio Máximo Prado, doutor em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor associado da Universidade Federal de Minas, UFMG, junto ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia e coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG. Tem estágios internacionais no Centro de Estudos da Universidade de Coimbra, no Departamento de Sociologia da City University of New York e na Universidade Nacional de São Luís, na Argentina, como professor visitante. E representou o Brasil na reunião de pesquisadores e ativistas sobre educação e população LGBT junto a organizações dos Estados Americanos. Vou falar um pouquinho da Rebeca, que será sua companheira principal, além de mim, porque eu também estou nessa. é a Rebeca Valadão Bussinger, que teve com a gente a reunião da tarde, mas por internet. É graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, doutora em Psicologia pela Federal também do Espírito Santo, e representou o Conselho Regional de Psicologia no Fórum Estadual em Defesa dos Direitos LGBT de 2009 a 2013. É conselheira titular do CRP-16, na gestão atual, 2013 a 2016, onde assumiu a presidência da Comissão de Ética. Tem experiência em Psicologia Social com ênfase nos segundos temas, violência, gênero e diversidade sexual. Então, o Marco vai apresentar o tema. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer também o convite para participar da comissão. Me sinto honrado com os colegas aqui presentes. Acho que a gente teve uma tarde boa, foi prazeroso para todos nós. E quero agradecer especialmente a presença do Carlos, que é presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Transsexuais, Travestis, Bissexuais. E a Andréia, que está representando a ANTRA, que é a Articulação Nacional de Travestis e Transsexuais, pela presença de vocês. Bom, um dos eixos nossos da comissão é o eixo de direitos e enfrentamentos à violência de gênero e sexuais. O Conselho Federal de Psicologia tem uma história, não é nesse tema importante. Nossa atuação, com certeza, vai se dar nas temáticas LGBT e nas temáticas que implicam as violências de gênero, tanto na colaboração com os movimentos sociais, como também na promoção dos direitos dessas populações, pensando nas formas das violências de gênero e sexuais hoje, nos serviços públicos, na educação, na saúde, segurança pública. E, quer dizer, pensando essas violências nos diferentes âmbitos das experiências humanas. E alguns temas são urgentes dessa pauta, não é? E que implicam tanto a formação dos psicólogos e psicólogas, como a atuação desses psicólogos em políticas públicas, em serviços sociais em geral. Então, um dos temas, para a gente, importantes, urgentes, é o tema da despatologização das transexualidades e das intersexualidades. E a garantia do direito aos serviços humanizados, não é? Que é um tema importante no Brasil hoje. A reafirmação da importância da Resolução 1 de 1999 do Conselho Federal de Psicologia. E a gente sabe que essa resolução sempre encontra opositores no Congresso que tentam derrubar essa resolução, que é uma resolução de garantia que psicólogos e psicólogas não têm direito a nenhum instrumento curativo da população LGBT, mas que têm o direito de reconhecer essa afirmação das identidades LGBT na sua integralidade. Outra questão importante é a gente pensar a extensão e o aprofundamento da laicidade do Estado e nos seus serviços, e como é que os psicólogos atuam, representando muitas vezes o Estado brasileiro junto a esses temas. Então, eu espero que a gente possa, vamos dizer assim, focar nessas questões LGBT e de violência de gênero, e ter uma parceria constante com os movimentos sociais que estão lutando pelo combate às formas violentas no Brasil e pela promoção de direitos, alguns até que a gente precisa inventar, direitos novos nesse contexto. Então, obrigado e obrigado pela presença. E o último tema dos quatro, eu vou pedir para o Vladimir representar, o Vladimir de Andrade Stempryu, que é daqui do Distrito Federal, tem graduação em Ciências Navais pela Escola Naval, e também em Psicologia pela Universidade de São Paulo, doutorado em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e ampla experiência na área de Psicologia Social, atuando principalmente nos temas de gestão de políticas públicas sobre drogas, pesquisa e prevenção ao uso de drogas entre adolescentes e estudantes universitários, prevenção à AIDS e gerência de sistemas de informação e saúde, com ênfase na área de drogas. É especialista em prevenção e tratamento do abuso de dependência de substâncias psicoativas e suas consequências pela Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos. A outra pessoa também nessa área, mas que é uma pessoa que tem atuado, além disso, bastante fortemente, com população de rua e abusos de hospitais psiquiátricos em Sorocaba, é Marcos Roberto Vieira Garcia, de Sorocaba, que tem graduação em Psicologia pela USP, mestrado e doutorado também pela USP, é professor do Departamento de Ciências Humanas e Educação da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, em Sorocaba, do Mestrado de Educação na UFSCar, coordenador do Grupo de Pesquisa Saúde Mental e Sociedade, também na UFSCar, integrante do NEPAIDS, que é baseado na USP, que é o núcleo de AIDS que eu também coordeno, e do Grupo de Pesquisa Educação Comunidade de Movimentos Sociais, GECOM, além do Centro de Referência e Educação na Atenção ao Usuário de Drogas, coordenador do Centro de Referência e Educação na Atenção ao Usuário de Drogas da região de Sorocaba. Como vocês veem, todos eles fazem 200 mil coisas, o que é exatamente o perfil do ativista. Bem-vindo ao mundo dos ativistas de direitos humanos. Tem um monte de chapéus que estão tatuando no monte de área. Então, com a palavra, Vladimir, para definir aquilo que a gente formulou hoje à tarde como... Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, a Vera Paiva, agradecer o convite, a Marisa, a deputada Érica Focay, e a todos os presentes. E dizer assim, que o tema que ficarei responsável, e o Marcos, nessa comissão, é um tema bem polêmico, complexo, que no Brasil tem uma discussão muito polarizada, é difícil a gente chegar a um meio termo nesse assunto, nós temos pessoas muito favoráveis a uma política mais liberalizante, que avance realmente nos direitos humanos de usuários, até pessoas que vendem drogas em pequenas quantidades, e, ao mesmo tempo, uma discussão muito reacionária, buscando retomar a prisão de usuários, a proibição, e até pensar uma sociedade idealmente sem drogas, coisas utópicas, e que a gente sabe que a realidade mundial não é essa. Então, pensamos que o tema que talvez norteasse realmente essa discussão é como garantir os direitos desses usuários e seus familiares. A gente tem presenciado uma série de iniciativas que exatamente, até às vezes com boas intenções, situações acabam por desrespeitar esses direitos básicos, desqualificando, às vezes, a capacidade dessas pessoas em saber o que é melhor para elas mesmas e fazendo as suas opções com liberdade. Então, dentro dessa linha, eu acho que um tema importante é exatamente como reduzir o estigma, o preconceito, em relação ao usuário de drogas e seus familiares. que esse preconceito, ele aparece nos serviços de saúde, pela baixa adesão, pela não ida dessas pessoas aos serviços, como ampliarmos a recepção dessas pessoas, o acolhimento e o respeito aos direitos, oferecendo exatamente o que as outras pessoas que, às vezes, padecem de outras complicações crônicas têm. Ou seja, um tratamento na mesma linha, no mínimo, que as pessoas que apresentam outras doenças crônicas também têm direito. Um outro ponto importante que a gente estava conversando é que é um dos únicos temas que quem decide a vida são pessoas que não se identificam como usuários de drogas. Então, nós temos formuladores de políticas, comissões, etc., formadas por pessoas que, na verdade, negam o uso de droga. Diferente de outros conselhos, onde o ativista, a pessoa que está diretamente sendo, muitas vezes, o destinatário daquelas políticas, ele está ali representando a classe dele, a categoria dele. O usuário de droga, não. Ele é sempre, até pela ilegalidade de algumas drogas, é aquela pessoa que é só o destinatário dessas políticas. Então, como também garantir a participação dessas pessoas na formulação das políticas e no acompanhamento da implementação dessas políticas. E um terceiro tema importante é essa imensa quantidade de psicólogos que hoje atuam no tratamento, na prevenção, nos vários aspectos da questão do uso de drogas e que nós, do Conselho, não conhecemos. Quer dizer, por exemplo, as comunidades terapêuticas. O governo federal, no ano passado, fez um censo onde foram identificadas mais ou menos 2.200 comunidades terapêuticas em funcionamento no Brasil. Ou seja, quantos psicólogos será que trabalham nessas comunidades? Como trabalham? Quais são as condições de trabalho? Quais são as linhas teóricas que essas pessoas seguem para fazer as suas intervenções? Então, precisamos conhecer também essa realidade desse psicólogo que está atuando, nessas instituições, e que também é uma das linhas da nossa atuação nessa gestão. Então, agradeço a participação de todos. Agradeço a Vera e todos os membros da comissão. Não posso deixar de dizer que tenho um certo encantamento por terem feito um planejamento de ação, e não uma comissão que vai atuar no varejo apagando fogo quando aparece. Então, tem uma linha de ação, tem a temática a qual vão se dedicar, e objetivos muito claros a serem atingidos. Eu, por isso, eu parabenizo e não tenho por que não dizer que estou bastante esperançosa pelos resultados desse trabalho e muito feliz de contar nessa gestão com um time tão qualificado. Muito obrigada a vocês. Eu gostaria ainda de anunciar a presença dos membros da diretoria do Conselho Federal de Psicologia, Rogério Oliveira, Sérgio Braguini e Maria da Graça Jaques, os conselheiros Meire Viana, Neide Silva, Francine, da Rede La Salle, José Oliveira, assessor da deputada Érica Cocay, Flávia Lemos, da ABEP, Veridiana Araújo, da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, José Walter, do Superior Tribunal de Justiça, Andréia Laís, da Antra, Carlos Magno, presidente da BCT, A, B, G. Ah, é um G que põe um L aqui, muito parecido, desculpem. Lúcio Costa, secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República. Bruno Simões, do CRP06. Gelúzia Batista, do CFM, AMB. Naftali Vieira, do IESB, Evaldo Amorim, da BGLP, Antônio Rodrigo, do Conselho Federal da OAB, Comissão de Direitos Humanos, Jaqueline Gomes, do CRP01, e Carolina Guidi, da BPKAN-DF. Obrigada pela presença. E passo a palavra à deputada Érica Cocay, para, em seguida, passarmos para alguém, para os que quiserem abrir a palavra para o público. Eu me sinto feliz de estar aqui, Vera e Marisa, porque eu penso que a Comissão de Direitos Humanos do CFP, ela tem sido uma construtora de uma lógica de direitos, numa etapa da nossa história, que eles estão colocados muito em risco, inclusive nos seus marcos legais. Penso que, se nós não colocarmos em pauta, de uma forma muito decidida, a reforma política e a necessidade da população se apropriar dela, porque o Parlamento não cometerá suicídio coletivo, portanto, não fará reforma política para que a nossa democracia representativa se aproxime dos anseios do povo, nós vamos estar pisoteando de uma forma muito traumática a nossa Constituição. Ontem, nós estivemos na Comissão de Direitos Humanos, e aqui falo o nome dela, inclusive do nosso presidente, o deputado Assis do Couto, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, nós tivemos algumas discussões que denotam isso. Um dos direitos da comunidade indígena, que correm o risco de retrocederem ao que foi conquistado com muita dor, com muita dor, com muita dor, com muita fé, com muita esperança, mas, fundamentalmente, com muita dor na nossa Constituição, no que diz respeito à homologação das terras indígenas. E tivemos ainda uma discussão com as comunidades tradicionais, e povos e comunidades tradicionais, particularmente de matriz africana, que não se resume à religiosidade, mas que também não pode negar à religiosidade, que é um exercício humano, do ser humano que precisa dessa transcendência, e conhecendo a nossa finitude, precisa se deparar e tentar resolver os mistérios da nossa origem e os mistérios de para onde nós vamos também. E entender e, ao mesmo tempo, conseguir conviver com a nossa finitude, porque somos os únicos seres que temos consciência dela, da nossa finitude aqui na Terra. Então, portanto, são grupos que sofrem com o crescimento de uma lógica fundamentalista que os quatro eixos buscam desconstruir. Porque, quando você discute a questão racial e a questão da violência de Estado, a questão da comunidade, da população em situação de rua, e, particularmente, das que estão em síndrome de drogadição e a discussão da comunidade LGBT, você vai na essência da existência humana que está sendo negada para estes segmentos. E tem um dilema, que eu costumo dizer, shakesperiano, de ser ou não ser. Se você não tem liberdade de afeto, você não tem reconhecido a sua humanidade. Se você não tem igualdade de direitos e nem liberdade, você também não tem reconhecida a sua humanidade. Acho que, sem liberdade, sem condição de ser sujeito, a nossa humanidade define. Ela precisa se alimentar disso. Se alimentar disso. E a violência institucional são todas expressões de uma dubiedade que persegue esse país, que tem imaginário muito sentido. sentido pelas histórias de casas grandes e senzalas, por não ter fechado os ciclos dos períodos traumáticos. Nós temos uma violência de Estado que está tão entranhada e ela é percebida. Ela é percebida. Se a gente fizer uma pesquisa, penso eu, a população vai dizer que existe tortura no Brasil. Ela vai dizer isso. Ela vai dizer que é uma violência institucional. E, de certa forma, há uma cumplicidade silenciosa quando esta violência institucional atinge segmentos da sociedade que são historicamente subalternizados e desumanizados ou cindidos na sua humanidade. Então, portanto, é um país cheio de dubiedades. E essa dubiedade, ela se explicita quando o CFP pontua. E, ao pontuar, e eu acho que a Marisa foi muito feliz ao dizer, você tira a condição de estar atuando de acordo com a demanda que surge. Mas você persegue o objetivo e você pode aprofundar esta discussão e pode contribuir na desconstrução das marcas sexistas, machistas, homofóbicas, violentas que tem o nosso país. Então, portanto, eu acho que esse planejamento é absolutamente fundamental. Planejamento, você dizer quais são os eixos. É óbvio que as demandas que surgem em esse país, existem violações cotidianas de direitos, elas vão ter resposta na Comissão de Direitos Humanos do CFP. Tenho absoluta certeza disso. Mas existe um planejamento que mostra a necessidade de atuar com estruturas, de fazer parcerias, e nós estamos absolutamente abertos para o desenvolvimento e o fortalecimento desta parceria, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara com a Comissão de Direitos Humanos do CFP. E, para encerrar, dizer que eu também estou extremamente impactada com o que aconteceu com a morte daquele que ousou dizer, dizer o que aconteceu com o Rubens Paiva. Ousou dizer. Mesmo defendendo a tortura. Mesmo não se sentindo culpado pelo que fez, mas ousou dizer. Pense o que representa a verdade. E pense como a verdade, ela tem inimigos. E como a verdade, ela é, como diz Desmond Tutu, ela arde, mas cura. A verdade pode curar as nossas feridas, porque pode traçar o caminho da justiça. E pense que o que aconteceu é muito mais do que, dizia a Marise, e ela tem razão, do que uma queima de arquivos, porque ele já falou. Significa uma punição exemplar, para que ninguém ouse mais ser porta-voz da verdade. Para que ninguém ouse mais se agregar a uma comissão, ou se agregar a um esforço que o país faz para devolver a sua história a ele mesmo. E para se apropriar dessa história através da luz da verdade. Eu penso que tem uma gravidade imensa. Nós vamos estar, não apenas agendando uma reunião com o Ministro da Justiça, para que seja feita uma apuração, mas devemos a Comissão da Verdade da Câmara, que é uma subcomissão, formalmente uma subcomissão da Comissão de Direitos Humanos, estará tendo como função fazer esse processo de investigação e diligência. E nós queremos contar com vocês, para que a gente possa fazer juntos. Eu estive recentemente com a Vera, quando se inaugurou o busto do seu pai, que era um pouco isso, para dizer assim, nós estamos aqui para dizer e para reconhecer quem são os nossos heróis, quem são os nossos heróis, e dizer que estes nossos heróis, eles precisam, com o seu exemplo, com a sua luta, fazer parte do imaginário, da história e dos símbolos que esse país tem que construir. Então, portanto, nós queremos estar juntos. Em todas as discussões que vocês pautaram, nesta discussão acerca desta morte, que eu acho que é emblemático e que mostra de forma muito doída, porque nós todos estamos sentindo muito isso, de forma muito doída, o que este país ainda tem de desafio a ser enfrentado, para que possamos fazer o luto da escravidão, do colonialismo e ditadura militar. Parabéns, Vera. Tenho absoluta certeza que esta Comissão de Direitos Humanos, o CFP, vai arrasar. A palavra está aberta. Se alguém quiser fazer uso, à disposição. Então, venham... Como é que é o nome? Ela é a primeira. Se apresenta? Então, Joluzia Batista, do CFM, da Articulação de Mulheres Brasileiras. E queria dizer que eu acho que é uma grande alegria estar aqui, nesse momento. E a gente queria, na verdade, congratular e receber esta comissão e reafirmar as parcerias que já vimos de um outro momento, realizando. E a gente tem uma luta muito grande. E eu imagino que o Conselho Federal de Psicologia tem uma luta interna, inclusive, contra a prática das outras que vão contra tudo o que estamos falando aqui nessa sala, por exemplo, da cura gay. E acho que achei muito bacana os quatro temas. Estamos aqui à disposição. Acho que a questão da laicidade está posta. Muitos de nós aqui estivemos no que foi o Plano Nacional de Educação. E é estarrecedor ver aquele discurso chulo, pobre, desinformado, daqueles representantes do fundamentalismo religioso. Então, é lamentável. Eu sempre fico assim, eu me abalo quando penso naquilo. E de ter falas tão importantes também que estiveram naquele ambiente, acho que nós temos um desafio muito grande nesse nosso momento democrático. Mas estamos aqui para somar as forças. Então, a luta continua e estamos aqui. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Carlos Magno, atualmente sou presidente da Associação Brasileira de Lésbica, Gay, Travesti e Transsexual, ABGNT. Eu fiz questão de estar aqui, viu, presidenta Marisa, Vera, nossa grande companheira do Parlamento, a Érica. E queria também dar um abraço especial ao companheiro, amigo Rogério, que dá muito tempo, já estamos juntos nessas lutas. E o Marco Aurélio também, que é de Belo Horizonte. Não é puxar saco de Belo Horizonte, não, mas é porque são companheiros que realmente já estão há muito tempo. Eu acho, assim, também quero comulgar da fala da Gelúzia, porque nós que somos militantes, ativistas, a gente fica muito feliz quando tem uma reunião na sexta-feira à noite para estar discutindo direitos humanos. E é que essa pauta se tornou, no país, uma pauta negativa. Inclusive, quem defende direitos humanos, já que vem todo um preconceito, um estereótipo, ao invés de ser uma pauta positiva, defender direitos humanos se tornou uma pauta negativa. e que o Conselho Federal de Psicologia é estratégico para nós, do movimento LGBT. Ano passado, a gente sofreu juntos. Nós sofremos juntos, o Congresso, o Conselho e o movimento LGBT, quando tinha o projeto de cura gay, que, na verdade, era uma ingerência no código do psicólogo, mas que atacava uma comunidade. Então, nós sofremos muito, lutamos muito, e não podemos pensar que isso acabou. Que essa pauta conservadora, que está aparecendo, traz no seu bojo um monte de questões. A criminalização do usuário de droga, a redução da maioridade penal, a questão do aborto, a questão LGBT, a questão da tradição de matriz africana, a perseguição de terreiro. Então, quer dizer, essa pauta conservadora possivelmente vai aparecer no processo eleitoral, de uma maneira negativa, e que nós, defensores dos direitos humanos, temos que ir para a sociedade disputar esse debate. Eu acho que é a tarefa do próximo período. E, para isso, o movimento tem que estar muito bem alinhado com todos os setores, dos conselhos, os profissionais, os sindicatos, porque esse debate não pode vir, como veio nas eleições passadas, de uma maneira despolitizada e negativa. E eu acho que é função nossa se preparar, porque o período vai ser de grande debate, de grande luta, e fico feliz que essa turma é boa. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Rodrigo, sou da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, tive o imenso prazer de conhecer a Marisa essa semana, e acabei, coincidentemente, recebendo o convite de fazer parte dessa posse aqui. O Conselho Federal de Psicologia tem um papel, que eu considero um papel extremamente protagonista da luta pelos direitos humanos. A Comissão Nacional de Direitos Humanos desse Conselho tem uma tarefa muito difícil, que é de enfrentar temas tão árduos dentro da nossa sociedade, a exemplo do que foram tratados aqui, a questão LGBT, a questão do genocídio do povo negro no Brasil, a questão de uma nova política de drogas. E eu acho que essa comissão, pelo menos pelo que se demonstra aqui, ela está extremamente preparada e à altura dos desafios que tem pela frente. Nós, lá da Ordem dos Advogados do Brasil, queremos firmar essa parceria com essa comissão, através de reuniões em conjunto, através de unificação de atividades, de ações, que eu acho que nossos adversários, e devo dizer adversários e inimigos mesmo, que são inimigos da cidadania, são inimigos dos direitos humanos, estão cada vez mais fortes. No ano de 2014, com as eleições, eu acho que a pauta conservadora vai vir à tona com ainda mais força, com ainda mais ênfase e com unidade que me assusta. As redes sociais têm demonstrado a cada dia, têm demonstrado cotidianamente que um monte de pessoas que odeiam gente, que odeiam os seres humanos, estão vindo à tona com muita facilidade, estão saindo do armário. O conservadorismo no Brasil, os adversários dos seres humanos, estão saindo do armário. Essa é a verdade. Seja o adversário de uma igualdade étnica, sejam os adversários de uma igualdade de tratamento com todas as religiões de matrizes africanas, sejam os adversários do livre direito de amar. Todos esses adversários estão se unificando, estão se unindo. A gente percebe que diversos intelectuais conservadores colocam as suas palavras sem vergonha, e, quando eu digo sem vergonha, é sem a vergonha de reproduzir publicamente ideias que todos nós sabemos que são crimes, crimes de ódio, crimes de ofensa à imagem de grupos coletivos e de pessoas individualmente que deveriam ser respeitadas. Então, dentro dessa perspectiva negativa, não é sendo pessimista, não, é apenas sendo realista, nós precisamos unificar nossas ações. E a Ordem dos Advogados do Brasil tem o imenso prazer de vir aqui hoje nessa posse de uma comissão que reputamos da máxima importância para dizer ao Conselho Federal que estamos juntos, caminharemos juntos, e, se depender das pessoas que compõem a Comissão de Direitos Humanos, vamos obter grandes vitórias, grandes triunfos também em conjunto. Então, estamos aqui hoje para parabenizar, mas também para dizer que precisamos ter muito combustível, porque a guerra é árdua e muito difícil. Parabéns a essa comissão, parabéns ao Conselho, e é uma honra para nós estarmos aqui nesse momento tão marcante para a luta dos direitos humanos no Brasil. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todas e a todos. Eu sou a Andréia Cantelli, venho representando a Cris Estefani da ANTRA, que é a associação... Nós falamos agora há pouco a articulação, mas hoje nós colocamos como a Associação Nacional de Travestis Transsexuais. Também sou da ABGLT, sou aqui da Secretaria de Travestis Transsexuais, junto com o presidente Carlos Magno, e venho agradecer a aproximação da ANTRA à Comissão Nacional de Direitos Humanos do CFP. Porque a população de travestis transsexuais, historicamente, na nossa sociedade, foi colocada à margem, foi excluída de todas as práticas cotidianas em nossa sociedade, e, ainda assim, a sociedade requer que essas pessoas que já perderam todas as oportunidades tenham uma boa conduta dentro da sociedade. Ainda assim. E outra coisa que eu acredito que é muito importante, porque as pessoas travestis transsexuais, elas passam por um processo, muitas não, mas muitas sim, passam pelo processo transexualizador. E, dentro do processo transexualizador, o profissional da psicologia está lá. E, muitas vezes, o que eu vejo quando o profissional da psicologia vai atender as pessoas travestis transsexuais é que esses profissionais não estão preparados para atender essa população. E aí, o que acontece? Eles acabam moldando uma figura, descaracterizando o empoderamento próprio da pessoa e colocando o poder do alheio sobre aquela pessoa que está sendo, entre aspas, tratada pelo profissional da psicologia. Então, essa aproximação da ANTRA é muito válida. É isso. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Simões Gonçalves, eu sou conselheiro do Conselho Regional de Psicologia 06, de São Paulo, e venho aqui representando o conjunto de nossos colaboradores, gestores e conselheiros para cumprimentar a nossa Comissão de Direitos Humanos aqui do CFP. Desejar um bom trabalho, um trabalho tranquilo, que a gente sabe, quando é muito, é bom ser feito com tranquilidade. E quero dizer que fiquei muito satisfeito de perceber que os quatro núcleos, ou as quatro frentes, não sei como é que vocês estão chamando, temas, quatro temas, eixos, eixos, temas, frentes de luta, estão muito afinados com o que a gente tem pensado lá. A gente tem realizado, eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos do CFP São Paulo, e a gente tem feito também, mais ou menos como vocês aqui, pensado algumas frentes, e está contemplado tanto a frente da luta pelo direito, a luta contra o racismo, com bastante ênfase, não só na questão racial negra, como também na questão indígena, estamos trabalhando a questão da política de drogas e a luta antimanicomial com muita ênfase, com muito fôlego, também trabalhando aquelas questões de gênero, e esperamos que a gente consiga trabalhar junto. A ideia é que eu venho trazer esse recado aqui, que nós estamos na disposição de dar continuidade para esse esforço coletivo, de fazer com que o sistema, conselhos trabalhe de maneira conjunta e de braços dados mesmo, para a gente tentar fazer o que a gente já vem fazendo há alguns tempos, dar continuidade a esse processo de trabalhar como um sistema mesmo, e nos ajudando para botar as temáticas para essa frente e avançar. Muito obrigado, espero que o seu trabalho seja primoroso. Foi ótimo você ter falado e vindo. Ah, tem mais uma pessoa para falar, está bom. Então, depois eu comento. Com licença. Boa noite, salve a todos, salve a mesa. Meu nome é Flávia, estou representando a ABEP. Para mim é uma honra estar aqui, parabenizo a gestão atual, parabenizo essa comissão, e também quero dizer que fiquei bastante satisfeita, contente de ver as apresentações desses quatro eixos, dos pares que vão estar na comissão, junto, coordenados por uma pessoa que eu respeito muito, que é a professora Vera Paiva. Então, estou muito satisfeita, queria demonstrar essa satisfação e também desejar excelente trabalho e disponibilizar a gente por meio da ABEP, como o colega anterior falou, acho que é o momento de a gente cada vez mais buscar construir essas alianças políticas com bastante crítica, com bastante parceria mesmo, porque, como já foi dito também por outros anteriormente, são pautas difíceis, é um momento muito difícil. Acho que a gente ainda vive uma democracia com baixa cidadania no nosso país, e a gente da ABEP, especificamente, temos como uma questão importante para a gente um eixo central à formação de direitos humanos. Então, gostaria de ir ao nosso lugar, quando eu fui convidada para vir representar a associação, é realmente de nos colocar disponíveis para esse diálogo, para construir juntos, coletivamente mesmo, com todo o respeito à gestão e a essa comissão. Parabéns. Muito obrigada. Enquanto o microfone roda, eu aproveito para dizer que isso, para nós, é fundamental. A gente pensou, não nomeamos isso, porque ainda não chegamos ainda no modo de fazer, porque não deu tempo na reunião, era muita coisa, mas essa articulação será fundamental. E a gente valoriza sobre a maneira essa articulação com vocês. Na verdade, nós nos vemos como um núcleo articulador desses temas. Boa tarde, boa noite a todos e a todas. Estou muito feliz de estar aqui. Sou conselheira, Jaqueline Gomes Jesus Buiz, do Conselho Regional de Psicologia aqui do DF. Esperava a chegada da nossa presidenta, a Cíntia Ceará, ela não pôde. Então, aproveito para falar um pouquinho do nosso conselho, que tem na sua raiz essa luta pelos direitos humanos. Na nossa formação, na nossa campanha mesmo, nós visamos os direitos humanos e, assim, eu, pessoalmente, fico muito feliz também de estar aqui, de ver tantos amigos, tantas pessoas que eu admiro, colegas de algum tempo, de recentes, que vão trabalhar tanto pelos direitos humanos que é um princípio da nossa profissão, do nosso saber, do nosso fazer em psicologia. Então, eu fico muito feliz, desejo todo sucesso, guia-chê, para vocês realizarem um excelente trabalho e energia muito positiva, porque todos e todas precisamos. Os profissionais de psicologia, no seu fazer, junto à sociedade e à sociedade também, que exige de nós uma atuação mais presente no espaço social. Então, muito obrigada. Então, antes da Marisa encerrar, você vai falar também? Ah, me desculpando pelo atraso, eu gostaria de saudar a mesa, de dar os parabéns pela posse. Meu nome é Fábio Borges, eu sou estudante na Universidade de Brasília, faço doutorado em literatura, militante do movimento LGBT, com os colegas que estão aqui atrás. E, basicamente, uma frente na qual eu venho atuando desde 2009, que é o trabalho por justiça em transição. Portanto, me enfronhando tanto na Comissão da Verdade da Universidade de Brasília, quanto do Comitê pela Memória e Verdade de Justiça no Distrito Federal, a gente tem uma série de questões que eu acho que envolvem bastante o trabalho de psicólogos. Um deles, que me parece de fundamental importância e participação de vocês, eu já cantei a ficha com Cíntia, com Tatiana Alionso, com a galera do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal, que é o debate sobre as clínicas de xiximunho. É, nós falamos disso. É muito fantástico o trabalho. Eu conheci no Recife o depoimento dos cinco grupos que existem no Brasil, no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu acho que Brasília também, como os outros estados, acho que poderia se pensar numa política, em todos os estados em que há questões a serem resolvidas nesse aspecto, valeria muito a pena esse trabalho. Eu acho que é muito importante o trabalho que o Ministério da Justiça tem feito nesse sentido. E acho que todos os grupos que possam fortalecer essa luta é mais do que fundamental. Uma outra questão que me parece muito importante de ressaltar aqui é a luta dos povos Guarani-Caiuá no Mato Grosso do Sul. Sobretudo, embora lá tenha sete etnias, mas acho que os Guarani-Caiuá têm um problema muito grave com o suicídio. E aí, nos últimos dez anos, foram 286 lideranças que morreram no conflito com o latifundi, com o agronegócio e com a cidade também, porque, por um lado, eles estão sendo apertados, empurrados pelo latifundi, o agronegócio. A cidade também está incorporando as aldeias, as terras primordiais para dentro do tecido da cidade. Portanto, eles estão sendo encurralados pelos dois lados e isso tem levado a uma onda de suicídio muito grande. Eu acho que, talvez, eu não sei como está estruturado o Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul, mas eu acho que é muito importante esse trabalho. Para encerrar, mantendo a minha saudação, hoje, quem acompanhou pelo jornal, pelo noticiário, o militar que participava das torturas na casa da morte de Petrópolis, ele foi encontrado morto. Quer dizer, a gente precisa também ter força para poder lutar contra a impunidade. Esse nosso hábito mesquinho e tacanho de ficar colocando tudo para debaixo do tapete, passando a mão na cabeça dos erros, isso vai nos impedir. E, assim, o impacto, do ponto de vista da democracia, de uma sociedade mais saudável, do igualitário, é muito grande. Então, se a gente não aprender a julgar os crimes que cometemos, dificilmente a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor então, eu não tenho, não é revanchismo, mas eu acho que é muito importante a gente aprender a fazer justiça. O Brasil precisa dar esse passo. Eu acho que, até em função da história do Marcelo Rubens Paiva, eu acho que é muito importante a gente capilarizar, quer dizer, trazer pessoas que possam fortalecer essa luta e capilarizar-a no país inteiro, todos aqueles que almejam em luta por paz e justiça nesse país. Então, gostaria muito de tê-las nesse trabalho e fortalecer naquilo que eu puder dentro da universidade, nos movimentos sociais em Brasília, podem contar comigo sempre que precisar. Agradeço o convite por estar com vocês, mais uma vez, me desculpando pelo atraso. A gente começou falando que um do primeiro eixo era o enfrentamento da violência do Estado e da tortura e o fortalecimento desse tipo de política, que eu, certamente, junto com Bárbara e Vera Vital Brasil, estaremos tocando. Então, acho que a gente podia encerrar e continuar essa conversa confraternizando, porque, afinal, é sexta-noite, nós somos ativistas, mas merecemos ter uma vida. Mas queria, antes de passar a palavra para a Marisa, que faz o convite final, agradecer os funcionários do Conselho Federal. Vi o funcionário Adriana, Jerusa. Alô, pessoal. Alô, pessoal. Queria agradecer a vocês pelo apoio que nos deram no trabalho de hoje e dizer que, sem o trabalho de vocês, nós não conseguiremos trabalhar. Então, nós vamos fazer vocês trabalhar bastante para nos apoiar. Mas, agradecendo já de antemão pela experiência que a gente teve hoje, eu acho que vai ser uma interação interessante e importante daqui para frente com a comissão. declaro encerrada a atividade da mesa e vamos continuar confraternizando e conversando. Boa noite. Boa noite.